Aplausos 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 como você, que nos divertimos. Mauro! Nós somos gregas veselas, rado se jogar, mas não sabemos que. Que a gente, Mauro, que vão suas mãos. Que a gente, Mauro, que vão suas mãos. Que vão suas mãos. Que a gente, como eu, como eu, que vão suas mãos. Nós somos gregas veselas, rado se jogar, mas não sabemos que. Diga nos, Katia, que vão suas mãos. Diga nos, Katia, que vão suas mãos. Isso mesmo, que a gente, que vão suas mãos. Marcos, 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 Música 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 Música